Você lê a Bíblia, Brett? Leio, sim. Pois tem uma passagem que eu memorizei e que se ajusta bem a essa ocasião. Ezequiel 25, 17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte, pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos. E saberão que eu sou o Senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Você lê a Bíblia, Ringo? Não com frequência. Olha só, tem uma passagem que eu memorizei. Ezequiel 25, 17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte, pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos. e saberão que eu sou o Senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Olha, eu venho dizendo isso há anos. E se a ouviu, é porque eu ia matá-lo. Eu nunca liguei muito para o que ela dizia. Eu achava que eram apenas palavras vazias para dizer a um filho da mãe antes de eu meter uma bala nele. Mas eu vi uma coisa esta manhã que me fez pensar duas vezes. Olha, agora eu estou achando que talvez você seja o homem mau e eu seja o homem justo. E o Senhor Nove Milímetros aqui seja o meu pastor me protegendo pelo vale da sombra da morte. Ou pode ser que você seja o justo e eu seja o pastor. E que o mundo é que é mau e egoísta. Olha, até que eu gostaria. Mas isso não é verdade. A verdade é que você é o fraco. E eu sou a tirania dos maus. Mas eu estou tentando, Ringo. Eu estou tentando de verdade ser o pastor.